que você vai ganhar para trabalhar dos próximos 5 anos. E olha que esses próximos 5 anos a gente ainda vai apertar o DMEI um pouquinho. Porque como a Cristiane falou, ela está um pouco acima do custo operacional. A gente vai ter que apertar ela para chegar na faixa. Então vai ter pequenos apertos, o tourniquete ali vai apertando. Mas o que esse 5.37 esconde ainda é o seguinte, que desses 5.37, 4,5%, 4,53% é de pagar o investimento que o DMEI fez nesses últimos anos. Então ele investiu, provavelmente para melhorar a qualidade, ou manter a qualidade que ele já tem. Ele investiu e agora vai na tarifa para pagar esses investimentos amortizados pelo tempo de vida útil dos equipamentos. Então vai amortizando isso ao tempo. Mas algo que ficou escondido é que o custo operacional, que é o custo de operação e manutenção do DMEI do ano passado para cá, a inflação está aí rodando em 4,5% e 5%, a ANEL está reduzindo, não está dando nem a inflação. A gente está tirando 1%, 1,14% para o DMEI operar de agora em diante. Então ele começa 2017 já com custo inferior, ganhando a tarifa, quando ele ganhar a revisão, uma tarifa 1% menor para pagar seus custos operacionais. Então há um aperto aí para o DMEI funcionar, mantendo aquela qualidade cada vez mais apertada, funcionar operando e mantendo a empresa. Então não reajusta nem pela inflação, dá até uma queda em relação. E por que a gente está seguro que esse é o custo possível para o DMEI manter a qualidade ou até melhorar a qualidade? Porque outras concessionárias em condições parecidas conseguem. Então a gente acredita que o DMEI também vai conseguir. Então esse número aqui, que é esse número que é o mais importante hoje que a gente está tratando, ele reflete um pagamento aqui de 4,5% de investimentos que o DMEI já fez, que a tarifa vai pagar, vocês consumidores vão pagar de agora em diante, mas também tem um aperto aí de 1% negativo que eles vão ter que trabalhar agora e de agora em diante. Isso tudo é disponível na página da NEL, vocês conseguem ver no processo, isso tudo está lá com muito mais detalhe. Vocês veem que a cada vez que a gente vai falando tem sempre um número escondido aí que é bom colocar. Eu gostaria de chamar o doutor Nilo Rubem, que é o presidente aqui da associação. Opa, o senhor vai viajar, né? É, exato. Obrigado. Obrigado, senhor. Desculpa. Doutor Nilo. Um abraço. Foi o prazer. Também. Um abraço. Obrigado. Boa noite a todos. A nossa consideração ao grupo da ANEL, sejam bem-vindos à nossa casa, bem-vindos à EJUI, aos presentes também, a nossa salvação. Com relação à revisão tarifária, nós entendemos, como representantes da Associação Comercial Industrial de EJUI, que congrega os grandes consumidores do município, nós sempre tivemos essa política do apoio à nossa concessionária, com relação a esse atendimento rápido e eficiente que nós temos, de EJUI para EJUI. E como nós tivemos uma reunião hoje com alguns representantes dos grandes consumidores, sempre vem aquela reclamação da injustiça, da injustiça não porque o DMEI precisa de remuneração para manter as redes, mas do aumento significativo na conta da energia e também representa muito nos gastos do momento que houver esse aumento. Conforme nós administramos também a revisão tarifária de 2005, aqui nesse auditório, como o diretor, presidente do DMEI, na época, nós fundamentamos muitas questões quando precisávamos essa remuneração para o DMEI poder investir. E, na época, não é, Rogério? Mudamos a tarifa de energia, a revisão tarifária, o valor de energia, com um reajuste significativo para as contas do DMEI, para poder, fundamentando os custos e investimentos que nós tínhamos na época, e tivemos, assim, um investimento muito grande nas redes de energia de distribuição e, consequentemente, essa melhoria que vem mostrando aqueles investimentos, mostrando as melhorias para os consumidores até hoje. E aí, nós consideramos que houve, em 2013, 2014, a revisão tarifária que houve foi a menor, e, hoje, os empresários estão sendo, nesse custo, estão sendo, estão reclamando. Com relação ao pleito do diretor e do presidente, consideramos que, com uma boa fundamentação, o DMEI tem condições de buscar valores visando esses investimentos, porque é com energia de boa quantidade, com a garantia do fornecimento de energia, é que nós teremos empresas, também, com garantia de produção, geração de emprego e renda para o município. Então, nós representamos esse segmento econômico da comunidade de Juiz, e também queremos dar esse apoio ao DMEI, na busca desses valores, e sempre considerando que, se nós temos um produto de boa qualidade, o consumidor acaba pagando. essa busca, dessa revisão, desses valores, muitas vezes, de um 0,15,20, algum reajuste melhor, na prestação de serviço, também de melhor qualidade. Então, como consumidores, como representante de muitos consumidores, nós estamos aqui para apoiar o DMEI e a energia de Juiz. Obrigado. Na verdade, são três perguntas importantes para vocês. uma delas, o índice de aumento da energia gerada pelas geradoras é bem maior ou é mais ou menos parecida ao que está se propondo agora o reajuste dos últimos quatro anos para o DMEI? Eu acho que é uma das perguntas. E a outra que, de fato, a gente falou antes, por relação à unificação das datas, que cria muita distorção. por exemplo, infelizmente, a RGE vai fazer esse ano, porque nossa batalha era exatamente com que se unificasse cada ano, que todas, o distribuidor e o gerador fossem a mesma data, para se ter a unificação da data base disso. E a outra terceira pergunta que eu faço é, por exemplo, a locação de postes com relação à telefonia e coisa e tal, isso poderá entrar na redução dos custos? Bom, no caso do DMEI, a energia que ele consome, como eu falei, praticamente se brinda pela RGE. Então, a tarifa a ser cobrada do DMEI vem da RGE. É importante sempre que seja antes. Não há nada que obrigue a alguma empresa que tenha que ser uma data X ou Y, e sim a data de assinatura do contrato. Essa é o nosso norte. A RGE tem a data de assinatura em junho e a DMEI tem em julho. Então, quando nós fecharmos a revisão tarifária em julho, nós já teremos a nova tarifa da RGE. Ou seja, é a tarifa vigente para os próximos 12 meses da RGE. Quando chegar em junho de 2018, a RGE vai ter uma nova tarifa, mas a DMEI vai continuar pagando a tarifa normal. E isso tudo entra naquela composição de componentes financeiros depois. naquele encontro de contas entre quanto que foi o custo e quanto que realmente foi pago. Mas, então, essa equalização não tem necessidade porque o DMEI é em julho, a GE teria que ser em julho. Não. Tem outras empresas que não são supridas, que vão para leilão, que fazem, que tem outro tipo de compra de energia, várias compras de energia, e cada uma tem uma data, cada uma tem um preço e é feito um custo, um mix, que a gente chama, um custo de cada uma. Então, não tem necessidade dessa data ser igual. No caso de ser suprida, é bom que tenha já um preço definitivo para que a gente não tenha depois um componente financeiro muito grande. Então, quando nós fecharmos em 22 de julho a tarifa da DMEI, começar a virar a tarifa da DMEI na reunião em 11 de julho, a gente já saberá quando será a tarifa definitiva da RGE, já terá sido homologada pela diretoria da NEL e já virgem para os próximos 12 meses. Essa tarifa, a pergunta também era se era proporcional, percentual, quanto que vai ser a mais ou a menos. Da mesma forma que nós estamos calculando a tarifa de B1, residencial, do comercial, do industrial, aqui para a INJUI, lá na RGE, nós vamos calcular para o B1, comercial, residencial e para outras distribuidoras, inclusive a DMEI. Então, é uma tarifa calculada com seus componentes, com as suas variáveis, tal como nós calculamos com uma estrutura de tarifa, tal como nós calculamos em todas as concessionárias. Essa tarifa, ela é da mesma forma calculada e ela é homologada pela diretoria, ela passa por revisão a cada cinco anos, reajuste nos períodos, nos anos intermediários, se for o caso de revisão extraordinária, tem, como se essa outra distribuidora que está sendo suprida fosse um... fosse não, é um consumidor dessa supridora, dessa distribuidora. a DMEI, o DMEI, ele é um consumidor, como se fosse uma residência, podemos dizer assim, um consumidor da RGE. Então, não é porque a RGE teve lá no efeito médio dela, vamos dizer, 10%, que vai aumentar 10% do DMEI. Não, absolutamente. Da mesma forma que aqui, nós temos em média 20%, mas temos que vão ser 27%, outros 18%, outros 24%, enfim, depende da composição, da estrutura e das variáveis que são uma tarifa daquele tipo de consumidor. Cumprimentando uma coisa que a Cristiane falou, talvez vocês tenham perdido uma oportunidade, se fosse do desejo de vocês, na hora do novo contrato. Quando foi assinado o novo contrato, foi aberta a possibilidade de alteração da data da revisão. Foi alterado. Ah, foi alterado? Era 26 de julho para 22 de julho por causa das tarifas de transmissão. Fronteira, tudo que é em julho, já tinha atualização para... Isso, então já houve essa alteração exatamente para acolher os benefícios que a Cristiane falou. De quando tem a revisão do DMEI, já ter todos os valores já consolidados da transmissão, que é verdade, é de 1º de julho, e da própria RGE. Então, isso eu acredito que tenha sido pensado para que exatamente tenha tido essa... Isso foi uma briga nossa lá em Brasília, inclusive, de unificação de todo o Brasil. Tentaram ao futuro, né? Eu sei que é difícil, mas é o fato que daí cria muita distorção, né? Essa é a questão. Ah, mas como é que eles aumentaram mais do que? Não, para aí, se a data base mais ou menos única não muda muito ainda. Pode até mudar um 2% a base, possível. Ah, inclusive, operacional dentro da NEL não dá para você botar 63 distribuidores mais as 30 e tantos permissionárias numa única data base. Nós levamos no... O mesmo é você, né? É. Não, não tem como. Nós levamos de 4 a 6 meses para fazer uma revisão tarifária e 2 meses para fazer um reajuste tarifário por empresa. Então, tem meses que nós temos 4, 5, 6 empresas, meses 12, meses 10 empresas. E a equipe é a mesma. Então, assim, eu personalmente não tinha como fazer. E aí, obedeceu o que é feito historicamente dos contratos de concessão ao nosso norte. É claro que teve essas acomodações que historicamente nós vemos que não estava funcionando e fizemos determinadas acomodações como foi esse caso. Algumas empresas mudaram 3, 4 meses, outros meses 20 dias, enfim, foi só algum tipo de acomodação. A respeito da terceira questão que é a locação de postes, sim, é possível e o DBAI pode obter outras receitas, não só com locação de postes, mas com outras atividades que, com a condição de que o ganho, a receita, vá para a noticidade tarifária. Então, a NEO, ela regula isso muito bem e ela diz o seguinte, olha, você pode até executar outras atividades, mas essas outras atividades não podem virar a sua fonte de receita para você. Ela tem que ser em benefício do consumidor. É dividido para que não vire a maior parte, eu acho que é para a noticidade e uma parte vai para a empresa. Já acontece isso, foi capturado também, está capturado. E já está capturado. Só dando aqui exemplo, você tem vários serviços que vocês podem pensar. Vocês, como um departamento principal, é em benefício do próprio município. Então, claro, como vocês estão falando, já está capturado, então é importante mesmo que se verifique. Mas tem vários aqui, eu abri aqui, só dei no Google aqui, a NEO, outras receitas. Saiu vários, saiu, pode prestar serviço de elaboração de projetos, construção, expansão, manutenção, operação, reforma de rede interna de unidades consumidoras, que são atividades acessórias complementares. Pode ter atividades acessórias próprias, sujeito à fiscalização, mas tem arrecadação de convênio, compartilhamento de infraestrutura, que é compartilhamento de poste, serviço de avaliação técnica e aferição de medidores. Então, é o que nós chamamos de outras receitas. Pode sim, e no caso de vocês, vocês estão beneficiando os próprios consumidores e habitantes. É muito interessante, no caso de vocês, é uma vantagem que vai ali para cada cidadão. A NEO tem todo o procedimento, a Cristiane está lembrando aqui, que tudo isso é olhado agora na revisão e tudo isso é capturado na revisão. Então, a gente também olha o que é chamado de outras receitas. Você se identifica, por favor. sou vereador do município, vereador Júlio Rupiá. Acho interessante a exploração, a gente amplia o conhecimento no sentido de também entender como é que funciona essa questão tarifária. A gente sabe que tem inúmeros componentes. e fica uma questão aqui, não é, doutor Lume, para nós, que eu fiquei preocupado aqui, no sentido de que é uma lição de casa aqui, que os cursos operacionais do DEMEI estão um pouco acima do limite máximo da faixa de eficiência. Então, isso é um tema de casa que precisamos discutir com bastante profundidade porque isso tem, querendo ou não, acaba interferindo inclusive na tarifa, que eu estou vendo aí. Anualmente, vai ter um desconto dos aumentos futuros em função dessa questão. Então, é um debate que nós precisamos fazer aqui exatamente por tudo que foi dito aqui, pelo que o próprio prefeito falou, ou falou, essa é uma autarquia que tem um grande carinho dos injurientes e nós queremos manter com vida longa. Mas é só mais um registro nessa linha que eu tenho que fazer. Obrigado. Eu voltei, inclusive, ao caso mesmo do curso operacional exatamente para passar essa mensagem. eu acho que é importante para vocês ouvirem realmente as condições que a concessionária está operando e que vai haver aperto maior agora. O que ela recebe para operar e para manter seus serviços tem um aperto agora a partir de julho da revisão. A tarifa vai conter um percentual menor ali para remunerar essa parte. Alguém mais gostaria de se manifestar? Podemos dar por encerrado então? Bem, agradecemos então a presença de todos mais uma vez senhoras e senhoras nessa audiência. A NEO permanece à disposição na sua sede. O Fernando colocou todos os canais aqui para vocês se comunicarem. inclusive se quiser aparecer lá na NEO aí tem gente para receber. E lembrando que também tem a ouvidoria da Gênes que tem os 0800 deles 0800 727 0167 e a ouvidoria da NEO como a gente já citou. Agradeço a todos e dou por encerrada então a sessão presencial da audiência pública número 12 de 2017. Uma boa noite para todos. Obrigado.